Fala aí galera, beleza? Hunter aqui trazendo mais um vídeo de Fortnite 3ª, temporada 3, capítulo 2. Eu sempre me enrolo na hora de falar essa forma. E fiquem ligados que hoje nós vamos trazer a vitória para casa. Hoje é o dia. Fala, Kaona, não é verdade que hoje é o dia? Sim, sim, ainda dá um fio de tudo na manhã. E galera, agora eu vou mais uma jogatina e essa daí tem que ser o Inter, tem que ser o Inter. Galera, deixa o like, se inscreva no canal aí para estar recebendo mais novos vídeos. Se você deixar o like agora, você vai estar fazendo a força da vontade para a gente ganhar agora. Tá certo? Então deixa o like aí para dar força para a gente, senão vamos acabar perdendo essa. Vamos que vamos, Kaona, vamos que vamos. Vamos jogar com o Moura. Eu vou cair mais longe porque lá está impossível cair lá. Muito longe para lá? Para cá é muito longe, né? Estou fazendo a gente comigo também. Tem uma aqui em cima com o Moura. Nossa, cara. Tem quatro ali que eu estou vendo. Nossa, muita gente. Muita gente. Muita gente, muita gente. É na mesma casa que eu que tem baú. Demorou, estou colando, estou colando. Se você quiser deixar uma arma para mim, aí estamos fine. Opa. Opa, peraí, 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 peraí. Não pode, relaxa, relaxa, relaxa. Valeu. Tem mais bola. Opa, tem gente aqui. E aí, cara, tem que estar vindo, tá vindo. Eu vou segurar o negócio para jogar nele. Onde está o companheiro dele? Olha lá, lá embaixo, olha lá, nadando. Caraca, dá uma cabeça. Esse negócio é 150, se você ficar segurando. Tá, peraí. Não, 150 não. 190. Tem uma coisinha que você dá uma pessoa. Cheio de baú aqui, velho. Isso. Morreu também. Boa. Se vai o que vamos. Morreu. Ah, nossa. Ah, eu vou buscar aquele cara. Ah, eu vou buscar. Vamos buscar ele. Vamos buscar de navio. Ele está solo, ele não vai pedir, não. Vamos buscar. Matei. Ah, caramba. Tem outro. Eu tinha o D1 lá atrás, você viu? Eu peguei, usei. Estou aqui no meio de tudo, mas... Foda-se. Pegou o XP, né? Que estava ali. Aham. Caraca, tudo que eu pego, ganha as coisas. Toma aqui, xildão. Cadê você? Agora tá bom, tá bom. Oxe, o que eu fiz aqui? Apera. Ele está longe? Está um pouquinho. Mas dá pra ir de barco. Aí, tudo que eu pego da XP, mano. É, o meu já liberou tudo de gente, né? Mas dessa vez não teve aquele bônus do começo pra quem tinha temporada passada, né? Seu teve? Não. Mas não teve, não. Não teve, porém o bônus que tá dando agora tá absurdo. Tomara. Tomara aqui. Tem que ficar legal. Opa. Resto. Ah, eu não consigo pegar. Ah, ele vai ver. Cuidado com o tubarão. Olha o tubarão aqui. Caramba. Tem como matar tubarão ou não, né? É, é pecado. Não. Tem sim. Os caras estão matando. Acerta no cara. Esse cara não toma tiro, velho. Ah, vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Tirei 35. Boa. Caraca, o tubarão deu pra arma, velho. Porra, é essa? Como é assim? Ele morreu. E tava com umas coisas ou não, né? Será que ele tava querendo pescar e nós matamos ele? Bora passar por aqui, ó. Bora, bora. Só vamos, só vamos. Oxe, eu não flutuei por quê? Quer flutuar. Aê. Oi, oi, oi. Trip Barbar Birds. Nossa Senhora. Tem outro barão aqui, ó. Ó. Manobra... Lascada. Manobra... 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 Cara, liberei. Consegui liberar. Plataforma do Pense. Vamos liberando nos lugares. Caraca, passei por dentro do bagulho e não liberou. Aí ele diga comigo. De navio? Vamos destruir ele, vamos destruir ele. É... Lord Natsu. Obrigado pelo follow. Guerra de navio aqui. Virou de novo. Parte 2. Opa! Meu Deus. Nossa Senhora, levei na cara. Caraca, tá muito difícil acertar. Nossa, mas tá muito difícil. Caraca. Nossa, o negócio tá... Uh! Uh! Não tô acertando nada. Os caras vão sair do navio. Os caras vão sair. Os caras vão sair. Relaxe. Eu vou seguir ele. Nossa Senhora. Suporte. Eita, eu vou ter que te ajudar. Cadê? Cadê essas pragas? Ah, Fê! Você tá maluco? Ai, era pra eu me ter saído do navio e te ajudado. Mas eu quis dar suporte com o navio. Pô, foi da hora, pô. É. Foi divertido. Não, os caras foram... Eles foram humildes, porque eles não... Eles não saíram do barco pra tirar na gente. Foram humildes. Aham. Então, galera. Esse foi mais um vídeo frenético aí com o meu parceiro Kaona. Não esqueça de deixar seu like se você gostou. Adicione aí os favoritos. Não sei se ainda existe isso, mas adiciona. Deixe seu comentário aí embaixo que você gostou do vídeo, sugestões. E a temporada 3, né, Kaona? Fala aí. É, tá massa. Agora, descobrindo outras partes do mapa ali, tá bem bacana. Tá muito top. É isso aí, então, galera. Deixe seu like. Tamo junto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.